Nosso mundo está cheio de criaturas incríveis com algumas habilidades realmente impressionantes para ajudá-los a sobreviver, mas eu tenho quase certeza de que você nunca viu algo parecido com isso. Se você quiser descobrir o que exatamente esse carinha está fazendo com aquela bolha peculiar, fique por aqui para esse episódio de Coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Um passeio suave pela natureza é realmente a maneira perfeita de poder limpar a mente e relaxar, mas o que você faria se ao fazer o seu passeio matinal se deparasse com isso? Hipnotizante, não é mesmo? Mas fica um pouquinho mais assustador quando você percebe que está realmente olhando para uma colônia de abelhas gigantes. Embora possa parecer que elas estão realizando algum tipo de onda artística mexicana, essa dança sincronizada é na verdade uma forma de técnica de defesa, usada para afastar ameaças. Uma vez que as abelhas percebem que existe alguma ameaça desagradável à espreita, elas levantam suas extremidades traseiras e as sacodem em uníssono. Conforme as abelhas ao redor começam a imitar, o resultado é uma ondulação que brilha pela colmeia gigante, confundindo e, portanto, assustando os potenciais predadores. Parece que não há nenhuma possível ameaça natural para essas abelhas nesse vídeo. Então, eu acho que as abelhas realmente eram apenas tímidas e queriam afastar quem estava fazendo esse vídeo. Tudo o que eu sei é que se centenas de abelhas gigantes e furiosas começassem a sacudir seus bumbuns para mim, eu ia sair voando. E agora vamos sair de centenas de abdômen para apenas dois. Não, essa não é uma criatura rastejante dos seus piores pesadelos. São apenas duas cigarras tendo um momento particular, enviadas para nós por Frank de Maryland. Quando as cigarras acasalam, o macho e a fêmea ficam de costas um para o outro. Não é bem o que consideramos romântico, mas elas usam suas asas para um pouco de privacidade enquanto se dedicam aos negócios. O resultado parece essa criatura horrenda de duas cabeças, mas o que me consola é que essas criaturas passam a maior parte de suas vidas no subsolo. Mas embora o mundo da reprodução animal possa certamente ser meio nojento, também pode ser muito adorável. Como os gambás, por exemplo. Seus bebês, conhecidos como joeys, nascem depois de apenas 11 a 13 dias de gravidez. E ao nascer, eles são tão pequenos que uma ninhada inteira composta por até 14 bebês por vez, consegue caber dentro de uma pequena colher de cozinha. Sendo recém-nascidos do tamanho de jujubas, eles são tão subdesenvolvidos que realmente não podem sobreviver fora da mãe, e imediatamente rastejam para a bolsa da frente da mãe, onde ficam ali até que se desenvolvam. Quando atingem mais ou menos dois meses de idade, esses bebês migram para longe da segurança da bolsa de sua mãe, e decidem subir a bordo de sua minivan, só que natural. Olha só! Dizem que as mães carregam o peso de uma família nos ombros, mas essa mamãe em específico acabou levando a teoria para novas alturas. Capturada de manhã cedo em Wisconsin, essa matriarca tem 10 filhotes agarrados às suas costas lutando pela vida. Acho que ela poderia usar um carrinho. A mãe desses animais vai carregá-los até mais ou menos uns 4 meses de idade, e então eles vão ficar ao seu lado por mais ou menos um ano, até que, presumivelmente, eles vão para a faculdade. Tudo parecia muito calmo quando o capitão Robert Birchmeier partiu para uma pacífica viagem de pesca em maio de 2021, só que mal ele sabia que teria muito mais do que apenas uma pescaria naquele dia, apesar de fazer mais de 500 viagens de pesca ao pântano de água salgada de Murrow's Inlet. Mas ele, com toda a certeza, não estava esperando o que estava por vir. Ao lançar as suas linhas nas águas calmas, ele se encostou e esperou ansiosamente por uma mordida. Mas quando conseguiu, Robert começou a puxar, e depois de muito esforço, ele começou a perceber que o que estava chegando na superfície com certeza não era nenhum peixe pequeno. É isso mesmo que você viu. Esse capitão pescador, sem querer, acabou pegando um gigantesco jacaré de 2 metros e 40. Embora os jacarés sejam principalmente criaturas de água doce, eles também podem ficar em água salgada, como o pântano de Murrow's Inlet. Mas ainda bem que ao invés de se vingar com uma grande mordida, esse jacaré fisgado finalmente se soltou, antes de desaparecer nas profundezas escuras de onde veio. Jacarés desse tipo podem pesar impressionantes mais de 450 quilos quando adultos. Então, não é de admirar que o capitão tenha ficado um pouco abalado. Sendo um pescador muito experiente, o capitão Bertmeier conseguiu recuperar sua vara de pescar sem salva, depois que o réptil assassino saiu fora. Agora, eu duvido muito que o capitão Bertmeier esteja esperando encontrar um outro jacaré dessa mesma forma, mas se ele se sentir à altura da tarefa, ele vai precisar de uma vara muito maior. Se você pensou que o jacaré era uma coisa inesperada de se encontrar na água, espera só até você ver o que vem a seguir. Você pode pensar que a melhor forma de se locomover na água é de barco, mas aposto que você nunca iria esperar embarcar em algo assim, na sua próxima viagem marítima. É isso mesmo, você não está com problemas em seus olhos. Uma caminhonete Chevrolet vermelha de 1970, deslizando pela água, como se não fosse nada mais do que uma pedra que cante. A picape em questão já é uma celebridade local na cidade devido à sua conexão com alguns personagens bem excêntricos. Sean Farm Truck Whitley e AZN são a dupla dinâmica ao volante desse projeto milagroso e passaram o tempo correndo em um Chevy Truck dos anos 1970, conforme documentado em seu reality show, Street Outlaws, mas parece que a estrada não foi o suficiente para esses dois entusiastas, pois eles escolheram mergulhar em uma ideia, que levaria o seu amado veículo de fazenda direto para os mares. Vendo de longe, parece que o caminhão está literalmente atravessando a água, mas em uma inspeção mais próxima, você pode ver que ele foi montado em um pontão. Depois de pensar sobre a ideia, Farm Truck e AZN começaram a descobrir como eles iriam colocar o carro na água, e o mais importante, como esse carro iria se mover afinal de contas. No verdadeiro estilo Petrohead, esses dois optaram pela abordagem de grande porte e amarraram um enorme motor Chevrolet V8, bem na parte de trás daquele pontão, que alimentava um jato de água. Esses caras realmente se esforçaram, e com certeza ganharam o direito de velejar para o pôr do sol, não é mesmo? Deixando todos aqueles carros velhos e chatos comendo sua poeira. Ou devo dizer, água. Falando em poeira, olha só isso. Não é bem o seu dia normal no campo da escola, não é mesmo? Um treinador de softball ficou chocado quando essa nuvem de poeira, parecido com o demônio da Tasmânia, de repente tomou conta do seu campo, enquanto seu time treinava em abril de 2021. Kayla Brinson, que treina na Pleasant Grove High School, perto de Birmingham, Alabama, capturou esse redemoinho de poeira rodopiante, enquanto catapultava sujeira e detritos no ar, acima do campo. Aquele ciclone em miniatura ficou girando por apenas alguns segundos, antes de desaparecer sem deixar vestígios. Mas deixou para trás um tornado de espectadores online, se perguntando exatamente como foi que isso aconteceu. Diabos da poeira são um fenômeno climático de pequena escala, que às vezes se forma quando uma bolsa de ar quente perto do solo começa a subir em um ritmo muito rápido. Conforme o ar quente ascendente encontra o ar mais frio acima, e também se as condições forem adequadas o suficiente, ele pode começar a girar em uma coluna. Essa coluna giratória continua a se expandir para cima, e ao fazer isso, o ar gira cada vez mais rápido. Assim como um patinador artístico gira mais rápido quando puxa as pernas para perto. Lugares como Alabama, com o seu clima quente, seco e calmo, com o céu claro, são um cenário perfeito para diabos de poeira como esse capturado por Keyla. Felizmente para esse time de softball, esses fenômenos são geralmente muito menos destrutivos do que o seu parente mais agressivo, o tornado. E o treinamento pode ser retomado sem o medo de ser varrido para o ar, ao estilo mágico de Oz. Tornados de qualquer tamanho podem ser realmente aterrorizantes. No entanto, existem alguns outros fenômenos climáticos que com toda a certeza vão deixar você ainda mais impressionado. Não, essa não é uma imagem do apocalipse iminente do juízo final. O que você está vendo aqui são conhecidos como nuvens asperitas, que se parecem com a superfície do oceano, mas no céu. Essas nuvens recebem o nome da palavra latina asperitas, que se traduz grosseiramente como dura, ou onda áspera, devido a sua aparência fluida e oceânica. Como esse fenômeno é muito raro de se ver, as nuvens asperitas só foram oficialmente reconhecidas como um tipo de nuvem desde 2017. Mas dada a sua aparência surpreendente, é certamente um caso de antes tarde do que nunca. Embora as formas específicas pelas quais as nuvens de asperitas se formam ainda sejam misteriosas, nós sabemos que, de maneira bem agradável, elas raramente são acompanhadas por chuvas, e elas geralmente aparecem nos céus como um deleite para os olhos após tempestades. A mãe natureza certamente gosta de mudar o seu humor, não é mesmo? E aí, pronto pra mais um fenômeno natural, que realmente parece ter saído de um filme de cinema? Imagina só isso, você acabou de sair de casa para o seu quintal, em um dia com muito vento, apenas para logo em seguida dar de cara com isso. O que é isso? Perry Johnson filmou esse vídeo, mostrando o momento exato em que duas árvores foram completamente desenraizadas em sua propriedade em setembro de 2020. As fortes rajadas não apenas pegaram essas árvores, mas também fizeram o pavimento ceder. Com as árvores arrancadas do chão, suas redes de raízes deixaram o jardim com uma grande boca preta e escancarada, abrindo e fechando, e fazendo a provação parecer assustadoramente viva. Embora possa parecer que esses caras estão no set de um filme de desastre, na verdade os ventos de mais de 150 km por hora mantiveram seus danos estritamente dentro dos limites do quintal de Perry, e ele resistiu à tempestade, embora eu duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com os portões do inferno que se abriram em seu jardim. Acho bom chamar um exorcista, e também um paisagista. A arte alternativa se tornou um elemento básico de nosso mundo moderno, de vestidos de carne a tubarões preservados. Mas muitas vezes, são as coisas simples que realmente podem fazer o show impressionante, como uma carga de arroz, por exemplo. Sim, eu tô falando sério. A artista do Texas, Alice Utel, criou um maravilhoso retrato de um jogador do time de basquete do Milwaukee Bucks, chamado Janice Anteocumpo, com nada mais do que apenas grãos de arroz, que ela mesmo tinge antes de colocá-los meticulosamente ao redor do que ela esboça. Só que nós nem chegamos na melhor parte ainda. Quando o trabalho é concluído, ela joga os grãos no ar e vê a sua criação pular direto da página. Considerando a precisão necessária tanto para colocar os grãos quanto para jogá-los pra cima, pra formar aquela imagem perfeita bem no ar, sem falar na potencial frustração que se ela errar qualquer passo ao longo do caminho. É, eu acho que Alice Utel vai ter o meu voto para artista do ano. Agora, essa é uma arte moderna que eu posso apoiar. Outra obra de arte impressionante está a seguir, e dessa vez não é uma exposição tão temporária assim. O trajeto matinal pode ser um trabalho muito árduo, na melhor das hipóteses, mas não seria bom ter algo mais legal pra ver do que apenas a estrada à sua frente? Bem, uma estrada na Austrália realmente fez isso, e foi tão bem feito que eu realmente estou surpreso que não tenha causado nenhum tipo de acidente. Olha só! Bem na beira da estrada de um bairro suburbano em Sydney, você pode ver essa casa, que de longe pode parecer normal pra você. Mas quando você começa a passar por ela, ela de repente começa a girar. Três vetores simples se unem para fazer as paredes, juntamente com algumas tintas estrategicamente posicionadas, com efeito 3D. Mas como exatamente isso funciona? Bem, a casa é construída de tal forma que, à medida que os motoristas vão se aproximando, seu alinhamento cuidadoso de linhas e ângulos parece corresponder às expectativas de nossos cérebros sobre a forma de uma casa. Mas conforme nós avançamos pela estrada, os ângulos reais e invertidos com os quais a casa é construída lentamente vão se tornando mais aparências. Isso faz com que a casa pareça estar se virando para a pessoa que passa por ela, até que finalmente a ilusão desaparece. À medida que os nossos cérebros lentamente percebem que tudo isso é uma ilusão, por apenas um segundo parece que as leis da realidade estão realmente sendo distorcidas. O que, por mais legal que seja, pode ser que a beira da estrada não seja o melhor lugar para fazer as pessoas desconfiarem dos seus sentidos de percepção. Você pode associar os Alpes suíços ao chocolate, cabras e freiras cantantes. Mas você sabia que, na verdade, está no topo da lista de muitos aventureiros por aí? E por um bom motivo, bem no meio do Vale Halestal, no lado Bernês do Passo Grimsel, está uma das experiências montanhosas mais exclusivas do mundo. Este vídeo, feito pelo cineasta alemão chamado Markus Röhmischer, oferece uma perspectiva em primeira pessoa de cair o estômago, de como realmente é fazer um passeio na Gelmerbahn, uma antiga ferroviária industrial construída em 1926, que originalmente foi usada para transportar materiais de construção. O vagão leva 24 passageiros em um passeio de 12 minutos ao longo da encosta Íngreme da montanha Handegg, com menos de 2 quilômetros de altura acima do nível do mar, até o Lago Gelmer, um reservatório absolutamente de tirar o fôlego. Enquanto vídeos como o de Markus são acelerados para fazer a montanha-russa instável parecer muito mais rápida do que realmente é, o passeio mais lento e suave que você pode esperar, se fizer uma viagem por esse lugar, provavelmente vai ser melhor. Afinal de contas, com essas vistas espetaculares, você com certeza iria gostar de ficar um tempinho. Ao invés de passar o passeio agarrado com medo, de sua descida desconfortavelmente rápida, deslizando a um ritmo suave de mais ou menos uns 7 quilômetros por hora, você vai experimentar um passeio que apenas aqueles com medo de altura podem acabar não gostando. Embora aquela descida de uns 46 graus com certeza tenha sua própria emoção. E quanto mais devagar você fizer essa viagem, mais tempo vai ter para perceber o quão íngreme esse passeio realmente é. E agora pra vocês que adoram uma emoção muito forte, nós vamos agora dar um pulinho nos céus. E se estamos falando de viciados em adrenalina, Philip Deja está entre os maiores deles, se a sua sessão de voo de wingsuit em junho de 2021 for algo a se considerar. Depois que ele pulou do avião, algo que é realmente aterrorizante pra maioria de nós, mas que pra Philip não é nada, tudo estava indo muito bem. Até que chegou a hora de abrir o seu paraquedas. Quando chegou a hora de começar a sua descida mais lenta, Philip percebeu que as linhas que o ligavam ao paraquedas estavam torcidas. Depois de tentar se desvencilhar, ele rapidamente empregou o uso de seu paraquedas de reserva. Mas toda essa confusão o desviou consideravelmente do seu local de pouso pretendido. Sem tempo para mudar de rumo corretamente, Philip teve que tomar uma decisão bem rápida, e acabou pousando em uma área que não estava, digamos, muito vazia. Olha só isso! Apesar do fato de que esses jogadores surpresos dos clubes de futebol, Olympia Elbeck e Pisa Primavera Barcevo, foram forçados a parar a partida. Mas o árbitro viu o lado engraçado, mostrando ao paraquedista um cartão amarelo pela sua invasão de campo. As profundezas do oceano continuamente provam ser um lugar estranho e também maravilhoso. Mas esse próximo clipe mostra que mesmo a superfície pode trazer algumas perguntas. Agora estamos acostumados a ver fronteiras em terra, mas não aqui no oceano. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Por incrível que pareça, não há truques de edição malucos para serem vistos aqui. O que realmente vemos é uma divisão em linha reta entre o Fraser River Plume e o Estreito da Geórgia no Canadá. À medida que a água doce do Fraser River Plume flui para a água salgada do Estreito da Geórgia, um fenômeno natural incrível cria a ilusão de que dois oceanos estão se encontrando, mas que realmente não gostam de se misturar. Mas como que esse fenômeno realmente acontece? A água doce e salgada têm propriedades muito diferentes. Porque a água doce, na verdade, é muito menos densa do que a água salgada do mar. Por conta dessa diferença de densidade, a água doce tende a flutuar no topo da água salgada, formando uma camada inclinada, que chega diagonalmente abaixo, criando uma aparência visual de uma fronteira entre os corpos d'água. A grande diferença de cor entre as águas provavelmente se deve à água do Fraser River Plume, que pode absorver tâninos de folhas ou até mesmo de madeira, ou até mesmo outros sedimentos encontrados ao longo do rio. Sou só eu ou mais alguém tem uma vontade repentina de nadar para frente e para trás entre os dois? Prue Willer tinha saído para o mergulho matinal ao longo do Nígalo Reef, na Austrália Ocidental, em maio de 2021. Foi quando ela nadou até a cena mais incrível de sua vida. Ela foi capaz de nadar diretamente dentro da massa rodopiante de inúmeros peixes dançantes, e levou o momento para realmente absorver o que estava vendo. Peixes pequenos como esses criam essas massas gigantescas, deslumbrantes e singulares, conhecidos como bolas de isca, nadando bem juntos em uma formação em constante evolução, como um meio de evitar predadores famintos nas proximidades, como por exemplo tubarões ou golfinhos. Peixes pequenos geralmente são mais propensos a serem comidos sozinhos do que em um grupo gigantesco, então essa tática de poder em números pode ser bastante bem-sucedida, embora isso possa arriscar chamar mais atenção indesejada do que apenas cardumes pequenos de peixes. Felizmente para esses peixes, Prue e seu esquadrão de mergulho estavam apenas dando um olá. Embora se eu fosse essa pessoa, eu com certeza estaria muito mais preocupado com o que poderia estar se escondendo e apenas espionando com seus olhos famintos toda essa comida. Existem inúmeros animais por aí que tem a capacidade de respirar tanto na terra quanto na água, mas muitos deles não parecem tão estranhos como essa próxima criatura que vou te mostrar agora. Certas variedades de anole aquático, um tipo de lagarto encontrado na América Latina, pode parecer bem comum em terra, mas a sua transformação subaquática não é nada menos do que impressionante. Agora, se você está se perguntando se esse lagarto dominou uma versão importante do feitiço Cabeça de Bolha do Mundo Mágico de Harry Potter, você estaria totalmente correto. Bom, talvez não exatamente correto. Não tem nenhum tipo de mágica aqui, apenas talento impressionante, que permite que esses lagartos respirem debaixo d'água. Eles fazem isso exalando o ar para criar bolhas que se agarram à cabeça através da tensão superficial. Depois de expelir o ar em seu capacete de bolha, o anole periodicamente puxa a bolha inflada de volta pelo nariz e repete esse processo. Isso acaba reciclando o oxigênio restante no ar exalado, que fica preso entre a sua pele e a água que tem ao seu redor. Essa técnica é bem semelhante ao dispositivo de reinalação de um mergulhador, o que permite que mergulhadores reutilizem o ar exalado e respirem o oxigênio anteriormente não utilizado que ainda contém nele. Fazendo com que os tanques de oxigênio durem muito mais. Os anoles de água podem permanecer respirando embaixo d'água por até cerca de 16 minutos enquanto procuram pequenos peixes para comer. E tudo isso graças à sua capacidade totalmente bizarra de soprar bolhas. Parece ótimo e tudo, mas eu ainda prefiro bufês onde não existe ameaça de ficar sem ar por acidente no meio de uma refeição. E aí, qual dessas visões surpreendentes mais te impressionou? Se toda essa conversa sobre bufês deixou você com fome de mais conteúdo, por que você não confere outros vídeos dessa série? E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!